J. Locutor, será que a profissão de vigilante está próxima do fim? Já que as empresas de segurança estão preferindo contratar controlador de acesso para cortar gás? Cara, isso aí não é coisa de empresa de segurança não, tá? Empresa de segurança não pode nem ter controlador de acesso ainda. A empresa de segurança, ela pode trabalhar unicamente com vigilante. Ah, mas empresa que eu trabalho aqui de segurança, ela tem controlador de acesso, ela tem porteiro. Não é a mesma empresa. O CNPJ é diferente. Na mesma base nem pode, tá? Na mesma base nem pode ter outra empresa. Tem que ser uma base só para a empresa de segurança especializada. E se ela quer ter um de portaria, tem que ser outra empresa. Não pode ter acesso à mesma base. Não entra pela mesma porta. Então outras empresas contratam, tem um outro serviço que é de portaria, serviços gerais, etc. Aí sim. Mas para ela não é vantagem ela ficar trocando. Ela oferece também, ela tem também esse serviço. Qual que ela ganha mais? Às vezes ela ganha muito mais com vigilante. Então não é que a empresa de segurança está substituindo. Às vezes o cliente não tem como pagar. Ela dá uma segunda opção. Já que você não pode pagar nesse momento, bota o porteiro aí para você não ficar sem nada. Entendeu? Mas o porteiro não pode fazer o serviço de vigilante. Então a empresa de segurança não vai acabar nunca, cara. Não vai acabar não. Para alguns vigilantes vai acabar porque eles não querem estudar, não querem aprender, querem simplesmente um postinho. Esse para esses aí vai acabar porque vai chegar muita gente. Já chegou, né? Já chegou. Nosso amigo aqui é um grande exemplo. Já chegou pessoas interessantes na nossa área de segurança privada. Pessoas que fazem curso superior, pessoas que estudam, pessoas que se dedicam, fazem cursos de curriculares. Já chegou pessoas interessantes. E vai chegar muito mais pessoas interessantes. E vai ficar mais difícil cada vez mais para quem não gosta de estudar. Quem não entendeu isso, fica ligado. Já está acabando para você a área de segurança privada. Estou falando para você, Jota não, tá? Estou falando para quem não gosta de estudar. Para quem não gosta de estudar, já está acabando a área de segurança privada. Para quem gosta, meu irmão, sempre vai ter vaga. Sempre vai ter vaga. Jota não, tá?